Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Cafuné no cabelo, vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal no seu olhar, nem preciso apagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a covaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não saia, aceita esse emprego de cobaia Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a covaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e não saia, aceita esse emprego de cobaia Portal do Arrocha Essa é pra se apaixonar, Caimbe Boladão Meu parceiro Júnior Lima de Itabaiana Piscinho Produções, Marconde do Paredão Estoura Alemão Paredão Clássinho 50 graus Eu tive um prazer certo, pra te voltar E de uma forma errada, pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, beijei você Conhecei Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Aguarda, recomeça Conheça alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Você tá tão de boa, né? Só o coração que tá de pé Eu tô que senti que superou E foi por fazer porque não existe o amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar só Por um casal que não seja Eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que nem o seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça Adivinha um derrame da sua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, amanhã Não passa perto do estrago Que fez no meu coração E a galera do Jardim Eliane Meu parceiro Elielso Alô Franklin Renato dos Camaradas Patrick Moral Joilson Marquinhos Diadema Meu vereador Rondaldo Lacerda Cláudia e Jairo Tomara que nem o seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça Adivinha um derrame da sua boca Busca meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, amanhã Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Fala comigo, meu bem 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 Mas solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí e o coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Já é a quinta vez que você liga assim do nada E dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí e o coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí e o coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí e o coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí e o coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Meu parceiro Lucas, alô Matheus, meu brother João Fitor Bora rochar meus parceiros, é 20MS Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos sua saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Do seu ser, do seu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos sua saída Sem argumentos sua saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudades Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E não vou mais Não vou mais Voltar Eu tô gostando de uma próxima puta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é linda Tô de rolê com a prostituta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa paga pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo Figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo Figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Não tem jeito, aonde eu chego, a massa paga pau Eu viajo nela, eu tiro o andar com ela Eu pago mesmo, figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Vem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já baixa tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já baixa tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Ele me chame pelo nome Sucesso teve o Novaes, o Boisinho, o Chiminez Clézinho 50 Graus Com a caneta pink daquelas como o papel amassado usado por alguém Eu escrevi esse recado Com o meu coração batendo errado Dói de escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do meu coração? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Pode escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Aí eu bebo pra esquecer Se eu tô sofrendo é por causa dela Já encontrei meu kit de solidão Classe uns cinquenta graus, cachaça com limão Kit de solidão Eu como se tô estourado, ruizinho, estoura parceiro Classe uns cinquenta graus Qualquer dia desses meu vizinho vai me matar Um caldo, um devio pra lá, um luanço e um pra cá Não tem mais jeito agora é pra sofrer de vez Tô pouco assim os cinquenta graus, aí não aguentei Pra completar, arranhou na faixa três E só toca Aquele modão Que faz lembrar a boca que eu beijava Que faz lembrar o chifre que eu tomava Vim se não troca mais esse ser Bota classinho que dá vontade de beber Aí eu bebo pra esquecer Se eu tô sofrendo é por causa dela Já encontrei meu kit de solidão Classe uns cinquenta graus, cachaça com limão Qualquer dia desses meu vizinho vai me matar Um caldo, um devio pra lá, um luanço e um pra cá Não tem mais jeito agora é pra sofrer de vez Tô pouco assim os cinquenta graus, aí não aguentei Pra completar, arranhou na faixa três Que só toca Aquele modão que faz lembrar a boca que eu beijava Que faz lembrar o chifre que eu tomava Vim se não troca mais esse ser Bota classinho que dá vontade de beber Aí eu bebo pra esquecer Ela Se eu tô sofrendo é por causa dela Já encontrei meu kit de solidão Classe uns cinquenta graus, cachaça com limão Aí eu bebo pra esquecer Ela Se eu tô sofrendo é por causa dela Já encontrei meu kit de solidão Classe uns cinquenta graus, cachaça com limão Classe uns cinquenta graus, cachaça com limão Classe uns cinquenta graus, cachaça com limão A solidão tá me custando caro que os baratos que eu tomo no domingo Tô contra te pagar no escuro do meu quarto Tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Verga, volta pro seu nego Ô então meu bebo, ô então meu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então meu bebo, ô então meu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então meu bebo, ô então meu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então meu bebo, ô então meu bebo Gesso, galerinha, escadão, encotinha A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Pega a volta pro seu nego Ou então meu bebo, ou então meu bebo Pega a volta pro seu nego Ou então meu bebo, ou então meu bebo Pega a volta pro seu nego Ou então meu bebo, ou então meu bebo Pega a volta pro seu nego Ou então meu bebo, ou então meu bebo Matilde, Rádio Imprensa FM, Robinho Produção Não fale mais de meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Sempre me esquece e come Se eu te vejo longe, vira a cara, vira em mim Se eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Se você nem eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais de meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e come Se eu te vejo longe, vira a cara Eu fiz o que não fiz Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro É como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho está me judiando O Luanzinho e o Cléssinho tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Sucesso meu parceiro Luanzinho Moraes Toca menino É Meet MS O Cléssinho 50 graus É como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho está me judiando O Luanzinho e o Cléssinho tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho Abaixe esse som Vizinho Desligue esse som Ou coloque o pagodão Mas não toque esse modão Vizinho Não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor Vizinho Não faz isso comigo É como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho está me judiando O Luanzinho e o Cléssinho tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho Vizinho Abaixe esse som Vizinho Desligue esse som Ou coloque o pagodão Mas não toque esse modão Vizinho Não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor Vizinho Não faz isso comigo Não faz isso comigo Porque é a melhor roupa Pra esconder os seus defeitos Exageri no primeiro E pra te felicitar Cheguei mais tempo Pra te explicar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos voar A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu patô Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu patô Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom E daí Que é o nosso Primeiro encontro Hoje eu te beijo E pronto E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Gritou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos voar A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu patô Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos voar A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu patô Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos voar A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu patô Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos voar A parte que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece Tirar seu patô Deixar comigo Que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso Primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto Murilo Soares Murilo Soares F.I.T.M.S Clássua 50 graus Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Então é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Eu não faço com você Toda minha galera Toda minha família Da Baixada Santista É o Primo Jean Brasil O estúdio estourado De Sergipe Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Ela faz umas paradas Eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu me encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você MS Produções Respeita essa empresa O Nilson Soares É MITMS Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente me deu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar os meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida da minha vida Tu amo eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente me deu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar os meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida da minha vida Tu amo eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Meu parceiro Fábio O homem do HB20 e branco Vamos comer cama, meu irmão Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi caiada a sua amada A desgraçada fugiu do carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Desça daí O estúdio estourado em Sergipe O homem do HB20, branco do parceiro Fábio Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi Gaia da sua amada A desgraçada fugiu pro carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi Gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi Gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, caiudo, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi Gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, caiudo, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi Gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí